Lá vem Simba, olha ele ali, chegando no T.R. Ele na festa até o fim, o fazendeiro tá soltando o pé Donçando no ritmo que ele bem quer E vai no piseiro, no balanço do show Simba é o rei dessa multidão Lá vem Simba, vem balançando na torça do povo Ele é soberano Lá vem Simba, vem balançando na torça do povo Ele é soberano Lá vem Simba, vem balançando na torça do povo Dançando no piseiro e faz a gente sorrir Lá vem Simba, olha ele ali, chegando no T.R. Ele na festa até o fim, o fazendeiro tá soltando o pé Donçando no ritmo que ele bem quer Vale no piseiro, no balanço do show Simba é o rei dessa multidão Lá vem Simba, vem balançando na dança do povo Ele é soberano Lá vem Simba, vem balançando na torça do povo Ele é soberano Lá vem Simba, vem balançando na torça do povo Ele é soberão, vem simba, faz a fua e subi Dançando piseira e faz a gente solir Uá, vem simba, vem bação, bina, dançando o povo Ele é soberão, vem simba, faz a fua e subi Dançando piseira e faz a gente solir Simba, o fazendeiro é show papai Fazendeiro no piseiro, dançando o povo Ele é soberão, vem simba, faz a poeira subi Dançando piseira e faz a gente solir Papai simba, vem bação, bina, dançando o povo Ele é soberão, vem simba, faz a poeira subi Dançando piseira e faz a gente solir Top de Bulbaco é descobrindo